Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal, hã? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, né, querida e querido? E eu peço a você que já deixe o seu like no início do vídeo, pra ajudar o canal, gente, né? Então você deixa o seu like no início do vídeo, coloca um emoji, tá? Qualquer emoji, uma palminha, um sorrisinho, qualquer coisinha, não precisa nem escrever se você não quiser. Ah, eu tô com preguiça de escrever, porque às vezes tem isso, né? Tô com preguiça de escrever. Não precisa escrever, coloca um emojizinho, entendeu? Que dá certo também, tá? Ajuda aí o canal, tá bom, gente? Vamos ser, vamos se ajudar, vamos ser irmão, irmão, né? Então, gente, hoje eu vou falar sobre o seguinte, mais um, né, assunto que acontece aqui no quê? No País das Bananeiras! O País das Bananeiras está cheio, né? É coisa que não acaba mais, é assunto, viu, minha amiga? É assunto, viu? Eu fico fazendo uma triagem pra trazer aqui, porque se a gente for trazer tudo, 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 é só catástrofe, entendeu? É só coisa terrível, é só notícia ruim, é só tudo terrível, tudo horroroso, sabe? Só coisa horrorosa, só assassi, paranato, entendeu? É só, meu, esse país que nós vivemos é uma verdadeira balbúrdia, entendeu? Uma balbúrdia, né? Então, vamos lá, vamos logo lá para o que que eu vou falar aqui com vocês hoje, minhas amigas e meus amigos. O negócio é o seguinte, marco temporal, indígenas invadem fazenda no Paraná após decisão do STF, entendeu? Então, minha amiga, tem indígena agora, não é só o sem terra não, tá? Que tá invadindo as terras do povo não, tá? Agora é os indígenas também, entendeu? Eu tô achando que tão podendo, né? E vão lá e tão invadindo as terras, né? É um absurdo, isso acontece aqui no País das Bananeiras mesmo, tá, gente? Isso aqui é só aqui no País das Bananeiras. Vai fazer isso lá fora pra você ver. Primeiro que eles passam chumbo, né? Se você entrar dentro da terra de alguém lá fora, em outros países, eles passam chumbos. Fazendeiro, tudo, eles, né? Não tem essa história de ficar passando a mão na cabeça, não, né? Mas aqui no País das Bananeiras, né, acontece isso, né? O pessoal quer invadir, entendeu? Quer lá pegar a terra, entendeu? Diz que a terra dele acabou, essas coisas assim, né? E vira aí aquela maçaroca, né? De um monte de coisas terríveis e, né? É triste, é triste, é triste. Só no País das Bananeiras. Fazenda foi invadida por cerca de 300 indígenas da etnia caingungui. Cainganga. Cainganga, né? Entendeu? Que alegam direitos sobre a terra, tá? Isso aqui é um absurdo total. Uma semana após a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, uma fazenda no estado do Paraná foi invadida por indígenas. A situação foi registrada neste dia aí, quinta-feira, tá? Em Tamarana, em Tamarana, norte do estado. A fazenda foi invadida por cerca de 300 indígenas que alegam direitos sobre a terra com base em um registro de doação pelo estado em 1955, o que é contestado pelos proprietários, tá? A polícia militar, né? A polícia federal foram mobilizadas. A ocupação, né? Estava lá na fazenda, mais de 60 pessoas estavam na fazenda. Mais de 60 pessoas ficaram lá na fazenda, continuando invadindo a terra, né? Nas redes sociais, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, entendeu? Deputado federal Pedro Lúpio, né? Expressou preocupação com a situação. Argumentou que não aceitação do marco temporal representa uma ameaça aos direitos da propriedade e a segurança jurídica do campo. A propriedade rural invadida em Tamarana, que está prestes a ser utilizada para o cultivo da soja, já havia sido alvo de invasões no passado, tá? Porque é isso que acontece, gente. A galera fica querendo invadir a terra dos outros, entendeu? É o tempo inteiro isso. Esse povo aí que não tem o que fazer fica tentando pegar lá a terra dos outros, entendeu? Aí agora vocês ficam aí, eles dizem que é para os indígenas, né? Esse negócio tudo aí, eles ficam falando que é para ajudar os indígenas e tudo mais, né? Esse pessoal que fica do lado dos indígenas, né? Mas na verdade não é nada, porque, minha gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Ninguém está fazendo nada por pobre, por indígena. Ninguém está pensando nisso, nessas coisas não, entendeu? As pessoas sempre estão de olho lá na frente no que vai acontecer, entendeu? Se é que vocês me entendem. Os advogados e os proprietários da fazenda informaram que a área é altamente produtiva, comprada e registrada, e que vão entrar com o pedido de restrição de posse, tá? E vão entrar com o pedido de restrição de posse na justiça. O marco temporal, justiça determina multa para indígenas que invadam fazendas de soja no Paraná. Tá? Então, assim, indígenas protestam contra o marco temporal no início de julho, com o projeto de lei do marco temporal, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Indígenas bloquearam, né, um lugar lá, né, a PR 445, né, em Itamarana, por algumas horas, tá? Eles já fizeram isso aí alguns meses atrás, tá bom? Então, na ocasião, os manifestantes mostraram preocupação com o projeto, afirmando que a população indígena está crescendo, enquanto que as terras disponíveis estão diminuindo. Então, gente, então é isso que acontece, né? O que é que eu vim dizer com esse negócio de marco temporal? Olha, gente, já tô tão cansada. Falo pra vocês, né? Eu fico até querendo, assim, sem querer trazer, sabe, coisas assim, falando de política aqui no canal, tá? Mas, às vezes, a gente tem que trazer, porque se a gente não trouxer, fica uma coisa meio assim, como se você estivesse vendo as coisas acontecerem e você não vai fazer nada, né? Tudo bem que eu falando aqui, dizendo alguma coisa, isso também não vai adiantar muita coisa assim, né? Mas, sei lá, gente, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Falando, comunicando, às vezes as pessoas não estão, às vezes as pessoas não estão prestando atenção no que as coisas estão acontecendo, né? E a gente fica nessa situação, né? O que eu digo pra você é o seguinte, infelizmente, tá muito perigoso, né, aqui no Brasil, você comprar terras, né? Você que pensa em sair da cidade grande, né, muitas vezes, tem muita gente pensando nisso, gente. Sair da cidade grande, ir pra cidade pequena, entendeu? Viver mais recluso, né? Viver num lugarzinho mais pacato, né, mais tranquilo. Tem muita gente pensando nisso, né? Só que eu digo pra você o seguinte, se você quiser fazer isso, você pode até fazer, sabe? Mas, infelizmente, com esse desgoverno das trevas que estão aí, né? Infelizmente, com toda a situação política do país, né, essa situação periclitante das trevas, né? O que eu diria pra você é o seguinte, não pense em comprar fazenda, entendeu? Não compre fazenda. Não compre terras que você vai precisar ter muitas pessoas pra cultivar, que você vai precisar ter muito recurso pra tomar conta do perímetro, né, de todo o diâmetro, né, da terra. Então, se você tiver querendo comprar uma terra, né, compre um ranchinho, entendeu? Um ranchinho que tem uma terra pouquinho ali pra você cultivar, mas ao mesmo tempo você pode murar a sua terra, entendeu? Você pode levantar, sei lá, muros, levantar, como é que eu posso dizer? É murar mesmo, entendeu? Se você for comprar um ranchinho, um, né, um sítiozinho, uma coisinha pequenininha, né, nada que seja gigantesco, você pode murar o seu sítio, você pode murar o seu canto lá, né, se bem que é uma fortuna pra murar, imagina, você murar um rancho inteiro, né? Mas também é menor, é menor do que você comprar uma fazenda, do que você comprar, sabe? Compre um ranchinho, compre uma casa com uma terra boa em volta, que você pode murar, que você pode dar conta de organizar o quê? A segurança do seu local, entendeu? Porque infelizmente, gente, estamos vivendo num país, entendeu? Onde você sabe o que que acontece, a negatividade tá tomando conta da terra, entendeu? Tá tomando conta aqui do Brasil também, vocês sabem disso, né? Então, devido a tudo isso, o que eu diria pra vocês é o seguinte, toma cuidado se você for investir em terras, entendeu? Porque não está bacana, entendeu? Tem esse povo aí do sem terra o tempo todo invadindo a terra dos outros, né? Então, assim, você vai ter dor de cabeça, você vai ter que ir pra justiça, você vai ter que, entendeu? Infelizmente, a justiça no Brasil, ela não é lá essas coisas, né? Então, o que eu diria pra você é o seguinte, se você tiver que investir o seu dinheiro, né? Ah, eu quero comprar um cantinho pra mim no interior. Compre um cantinho, não precisa comprar um lugar enorme, gigantesco, que você vai precisar, que você vai correr o risco de alguém invadir sua terra, entendeu? Não compra, gente, não compra, entendeu? Não tá bom o tempo pra comprar esse tipo de coisa, entendeu? E tem esse povo do invasão de terra, é índio, é sem terra, é um monte de gente querendo invadir suas terras, roubar o que é dos outros, entendeu? Então, o que eu diria pra você é não faça isso, tá? Não faça isso, procure investir seu dinheiro em outra coisa, né? E se você quiser um cantinho no interior, compre o seu cantinho, mas um cantinho que você possa murar, entendeu? Você possa murar, botar fio de alta tensão, possa realmente ter um controle ali da sua terra, entendeu? De modo que outras pessoas não vão poder adentrar o seu território, entendeu? É isso que eu diria pra você, tá? Se você pensa em comprar, eu quero comprar uma fazenda, não sei o que, não compra, gente. Eu digo pra vocês, não compra, que a gente não tá num tempo favorável, nem politicamente, nem de nada, nada, entendeu? Favorável pra que você compre umas terras, entendeu? Isso é o que eu venho dizer aqui pra vocês, tá, gente? Então, assim, o que eu trouxe com esse vídeo foi isso, tá? Eu não vou ficar falando muito sobre marco temporal, não marco temporal, porque isso aí tem tanta política envolvida, gente, entendeu? É tanto mal-caratismo envolvido, sabe? É tanto mal-caratismo envolvido, é tanta coisa ruim envolvida, sabe? Aí você pensa que o pessoal tá querendo fazer as coisas pra ajudar os pobres ou ajudar os índios, mas não é. Sempre tem uma segunda intenção por trás, entendeu? Nada é pra favorecer as pessoas. Não caiam nessa, gente. Nada nesse planeta é de graça, gente. Nada, entendeu? Tudo tem um valor, tudo tem uma coisa. Você sabe que perante a pirâmide, né, que toma conta desse planeta, você sabe. Perante essa pirâmide, né, de pessoas que estão lá tomando conta do planeta, as pessoas mais poderosas. Elas não querem nada de ficar dando café com leite pra gente pobre, não, gente. Desculpa, isso não é, tá? Se eles fazem isso em algum momento, se eles fizerem, é porque eles estão pensando já em outras coisas por trás, entendeu? Então, o que eu diria pra você é o seguinte, eu venho dizer isso. Não compre terras, não compre coisas muito grandes, entendeu? Que você não possa dar conta de proteger, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!